Saudações, pessoal! Professor Federico Schaaf aqui, novamente, mais uma videoaula de integração de redes industriais. Nesta videoaula, vou mostrar para vocês, então, a evolução histórica e a visão geral de redes industriais. Um panorama histórico e um pouco do panorama de como é que as redes industriais se encontram, né? Então, a visão geral. Vamos lá! Então, esses tópicos são da unidade 1, então, introdução à comunicação em redes e dispositivos e fieldbus. A gente vai ver os dois primeiros tópicos, então, evolução histórica e visão geral do uso da comunicação de dados na indústria. Certo? Vamos lá! Então, para começar, né, já que a gente tem que retomar alguns assuntos, né, mas relembrar para quem não fez o curso e a disciplina de redes industriais, relembrar, então, o que é uma rede industrial. Rede industrial, então, é uma infraestrutura de comunicação de dispositivos utilizados na indústria. E aí, esses dispositivos são, principalmente, de sistemas de automação, né? Então, controladores, atuadores e sensores são os básicos, né? A gente tem também sistemas de supervisão, escada e HMs, assim como outros, mas esses aí são os principais. Ok? Vamos lá! Então, se a gente pensar, né, que a gente tem esses elementos, né, num sistema de automação, aqui representado, então, um CLP, um módulo de entradas e saídas, né, um sistema escada, aqui um quadro sinótico, ou uma IHM, e aqui um tablet, ou até um sistema de supervisão, uma tela do computador, né, a rede, então, é esse elemento aqui que interconecta esses elementos, certo? Bem simples. Então, por que a gente precisa usar uma rede industrial? Então, por que a gente se estuda uma rede industrial? Então, redes industriais são padrões conhecidos, o que facilita a interoperabilidade entre os dispositivos a serem conectados, né? Muitas vezes esses dispositivos são de fabricantes diferentes, né, e de alguma forma, eles têm que se comunicar. Se comunicar, prevê que eles tenham que ser interoperáveis, né, então eles têm que utilizar um padrão em comum entre eles, né? Então, a rede industrial garante o financiamento dentro das especificações, né, e torna mais fácil essa configuração e a troca de informações entre esses dispositivos. Bom, existem diversos níveis de redes industriais, assim como níveis para sistemas de automação. Eu prefiro utilizar aqui a pirâmide proposta por Castruzzi, né, então, com quatro níveis aqui, na base da pirâmide, a gente tem o nível de processo, onde tipicamente estão os sensores retuadores, né, assim como outros elementos bem simples. O nível acima, com o maior grau de inteligência, digamos assim, estão os controladores lógicos programáveis, o nível de controle. Acima dos controladores, estão os sistemas de supervisão, então, nível de supervisão com os sistemas de escada. E acima dos sistemas de escada estão lá o MRP, ERP, a parte de administração, gerência de processos, ok? Então, conforme eu ilustrei nessa figura aqui, né, conforme o nível do sistema de automação vai se aproximando do topo da pirâmide, o nível da rede também vai ficando cada vez mais complexo, tá? A ideia, obviamente, da rede é interligar diferentes níveis, diferentes dispositivos, né? Então, é bastante comum a gente ter redes para interligação entre o nível de controle com o nível de processo e entre o nível de sistema de supervisão e nível de controle. Um pouquinho menos comum ter entre os sistemas de supervisão e administração, rede industrial, né, mas também tem. E tem redes que interligam todos os níveis, né? Então, depende muito do padrão e da rede a ser estudada, ok? Qual é o funcionamento básico de uma rede? A rede serve, então, para a troca de informações de maneira confiável e segura, né? Para sistemas que exigem controle crítico, o que a gente chama de tempo real ou com determinismo temporal, aqueles em que o transação ou a troca de informações é relativa a um tempo e esse tempo tem que ser respeitado, né? Então, devem ser utilizados protocolos que proporcionem tal especificação de tempo real, né? Ou de controle crítico, né? Redes industriais são, tipicamente, redes do sistema LAN, né? Local Area Network, ou redes locais, né? Onde a quantidade de participantes, dos expositivos envolvidos, a gente chama de estações ou nodos ou muitas vezes outros nomes até, são conhecidos, e é um número geralmente reduzido, não é um número tão alto quanto uma rede de computadores, por exemplo, é uma rede industrial, é uma rede menor. Qualquer rede oferece diversos tipos de serviço, vai depender aí do padrão, e para conhecer as possibilidades de serviços, estudem seu mente um modelo teórico chamado de modelo de referência ISO-OSI. ISO, todos vocês conhecem, né? International Standardization Organization, e o OSI está para Open Systems Interconnection, tá? Na próxima vídeo-aula, eu vou fazer uma revisão do modelo ISO-OSI, ok? Bom, só para eu falar um pouquinho, então, do ISO-OSI, então, como eu falei, então, o ISO, todo mundo conhece, né? O ISO 9000, aquelas questões aí, qualidade, né? Justamente, então, da International Standards Organization, e o OSI, aí, para um sistema de interconexão aberto, né? Esse modelo permite, então, que sejam padronizados redes ou diferentes protocolos e camadas de redes separadamente. Também possuir, então, um melhor entendimento dos conceitos envolvidos em diferentes tipos ou padrões de redes ou protocolos padronizados. Cada camada oferece serviço para a camada superior e requer serviço da camada inferior, né? Aqui está o modelo de referência ISO-OSI, com as sete camadas. Da mais inferior, ou da base do pirâmide, como vocês preferirem, é a camada física, passando por o enlace de dados, camada rede, camada de transporte, camada de sessão, de apresentação e de aplicação. Como eu falei, vou abordar isso aqui melhor em uma revisão. Só para vocês terem uma ideia, né? O modelo ISO-OSI, então, tem essas sete camadas. Cada camada lida, então, com um tipo de dado ou uma unidade de informação, tem as características e tem funções. Ok? Como a gente vai ver isso aqui melhor no próximo vídeo-aula, vou mostrar lá para vocês. Bom, temas de desenvolvimento ou de estudo relacionados a redes industriais. Aí, são perguntas, né, de pesquisa, como é que essa rede está constituída, e aí a gente tem características como quais os equipamentos envolvidos, ou qual é a topologia, organização dos elementos. Tá? Que meio de comunicação é utilizado, ou seja, qual é a via física de conexão entre os equipamentos. Que protocolo existe para a troca de informações, tá? Então, tem diversos tipos, né? Tipos, né? Aqui eu coloquei um analógico, 420 mAh, e um bastante conhecido, o Modbus, tá? Só para vocês terem uma ideia do que é o protocolo, né? Qual é a diferença? Qual é a segurança dessa rede? Então, se tem redundância, se tem controle de erros, se tem aterramento, blindagem, controle contra... Contra não, mas controle em áreas com risco de explosão, e assim por diante, né? Qual as áreas de aplicação dessa rede? Então, aquelas que... Redes que têm controle determinístico, ou que são para aplicações simples, etc. Vai depender, então. Esses são temas de estudo e desenvolvimento ligados a redes industriais. Então, tem diversas redes, e, ó, geralmente, pelo menos essas perguntas de pesquisa devem ser resolvidas para temas de estudo, então, de propor novas redes industriais. Aqui eu vou passar um pequeno apanhado, então, da evolução histórica, tanto da comunicação, quanto das redes industriais. Aqui eu vou focar mais nas redes industriais em si. Para quem quiser ver sobre a comunicação, mais básico ainda, que, obviamente, as redes industriais focam nesse... na comunicação de dados, tem uma videoaula lá do... de redes industriais com a evolução da comunicação. Então, sugiro que vocês assistam se vocês tiverem interesse. Então, nesse apanhado histórico, a gente pode dizer que nos últimos séculos foram dominados por tecnologias diferentes. Temos lá o século XVIII, onde a tecnologia predominante era sistemas mecânicos, o que a gente chamou lá de revolução industrial. Século XIX, máquinas ao vapor. Século XX, aquisição, processamento e distribuição de informações. E o século que a gente está agora, século XXI, disponibilização em massa de informações. A indústria 4.0, que é um expoente disso. Então, no início do século XX, os sistemas de controle de processo eram dominados pela tecnologia mecânica e por dispositivos analógicos. A tecnologia do controle pneumático, ar comprimido, possibilitou o controle de sistemas remotos por um sistema centralizado. Essa ideia de sistema centralizado ainda é empregada. não ainda se usa para diversos sistemas, controle de diversos sistemas. Mas está cada vez menos em desuso, por causa de vários fatores de segurança, né? E também facilidade da expansão de sistemas modulares. Bom, controladores eletrônicos possibilitaram o controle de sistemas maiores nos anos 50, em 1950, com o uso de conversores de elétrico para pneumático e vice-versa. Então, aqui o exemplo de um sistema eletropneumático. Aqui vocês veem, então, esses controladores de pressão de ar e aqui os conversores, então, de pneumático para elétrico e vice-versa. Então, digamos assim, o sistema eletrônico pode controlar o sistema elétrico e, por consequência, através desses conversores, controlar um sistema pneumático. Então, aqui uma máquina de têxtil, né? Para produção de têxtil, têxtilis, vocês veem aqui pelas bobinas, né? E fios, né? Ela é eletropneumática, então, ela tem atuadores pneumáticos, tipicamente, e é controlada pelo sistema eletrônico, então, CLP. Também nos anos 50, foram criadas as primeiras redes industriais para sistemas de controle. Essas redes eram analógicas e utilizavam a tecnologia de laço de corrente ou malha de corrente. 4 a 20 miliampere. E ligavam os controladores a seus periféricos e terminais. No início dos anos 60, surgiu o controle digital direto, do inglês lá, DDC, né? DDC. Com o primeiro emprego do computador na indústria. Embora a gente tenha esse nome, computador, né? Na década de 60, não era bem o computador que vocês imaginam. O computador naquela época era bem grande e muito caro. Nos anos 60, então, computadores eram muito caros, o que proporcionou o advento dos primeiros CLPs. Para quem não sabe o que é CLP, é controlador lógico programável, que substituíram os controladores baseados em relés. Então, esses CLPs, programáveis, como o próprio nome diz, e eles substituíam a lógica de chaves contatoras e relés. Então, em 1968, a Modicom, uma empresa vinculada à Bedford & Associated, outra empresa, produziu via projeto, né? Para General Motors, o primeiro CLP. E aqui está os sistemas que tinham antes dos CLPs, que eram os relés e contatoras, né? Então, a gente tinha um controle aqui puramente analógico, ligado com esses dois elementos, né? E o que foi, que substituiu esses quadros muito grandes com chaves contatoras e relés, foi o CLP, que ainda era programável utilizando a mesma lógica do sistema físico. Então, aqui a gente tem, por exemplo, relés e chaves contatoras, né? Então, aqui são contatos, né? E bobinas, como são normalmente chamados na lógica de programação LEADER. Um dos principais expoentes, então, da criação desse CLP é o Richard Morley, né? Richard Morley, né? Muito chamado de Dick Morley, né? Ele que produziu o primeiro CLP para General Motors. Também, na mesma época dos CLPs, surgiram os primeiros dispositivos e motores com tecnologia que a gente chamava de discreta, né? Então, tecnologia um pouco mais parecida com o que a gente tem hoje em controle digital. Por exemplo, máquinas controladas numericamente, os chamados CNC's primários. Ainda nos anos 60 foram criados os primeiros modems, tá? Modem, tá? Está para modulador e demodulador, ou então um elemento que faz modulação de sinal e o contrário da modulação que seria o demodulação, tá? E eles empregavam a técnica chamada Frequency Shift Key, ou chaveamento codificado de frequência, o conhecido FSK. E esses modems eram capazes de transmitir dados digitais, então, com velocidade bem alta para a época, que era 1.200 bits por segundo, tá? Esses modems possibilitaram a criação de redes de comunicação de dados no final dos anos 60 e início dos anos 70, tá? Aqui, um exemplo de CNC primário, claro, esse aqui é mais moderno, né, mas é a ideia, tá? E aqui, exemplos de modems utilizados para comunicação de computadores, tá? Semelhantes a esses eram usados na indústria, tá? Só que esse aqui era baseado em tecnologia da linha de telefônica, né? Então, para quem não se lembra como é que é um modem, tá? Um modem faz a modulação do sinal. Então, aqui um exemplo de um sinal modulado com Frequency Shift Key, que é o tal do FSK. Digamos que a gente tenha essa informação digital aqui, a ser enviada. Então, um nível lógico alto, né, ou 1, né, nível lógico baixo e assim por diante. Então, eu coloquei uma sequência igual, né, alto, baixo, alto, baixo, alto de novo. A gente vai ter uma onda portadora, né, onda analógica, de frequência bem maior, normalmente, que o sinal de informação, tá? E esse sinal da onda portadora vai ser modulado para transportar justamente o sinal digital. Aí, a técnica de modulação aqui é chamada de Frequency Shift Key, ou seja, o que eu altero aqui da onda portadora é a frequência, é a mudança do chaveamento de frequência que transporta a informação digital. E aqui dá pra ver, então, o sinal, a onda portadora aqui com a mesma amplitude, vocês podem ver, né, e ela sofre alterações na frequência, tá? Então, aqui eu tava com a frequência um pouquinho maior que a de cima, aqui menor, aqui o mesmo desse primeiro, primeira porção, depois aqui igual à segunda porção e assim por diante. Dá pra ver que essa alteração de frequência aqui está ligada à informação sendo transmitida, ou o sinal modulante, tá? Então, a alteração de frequência aqui transporta esse sinal aqui. Ah, por que que se faz isso? Normalmente, tá? É pra gente transmitir mais longe, tá? Então, informações mais longe e com um sinal, obviamente, com maior frequência, tá? Então, essa é a ideia aqui do modem, ok? Bom, pra quem não lembra como é que é um modem, tá? Eu coloquei um pequeno videozinho aqui que eu retirei do YouTube, tá? Do modem antigo, então, fazendo transmissão de conexão com a internet. Então, aqui, esse pequeno vídeo que eu vou passar pra vocês aqui é o do chamado Dial-Up modem, então, um modem que dizca através da linha telefônica e esse modem aqui funcionava com a taxa de transmissão de 56 mil bits por segundo, 56 kilobits por segundo, tá? Então, eu vou passar aqui pra vocês o som, tá? Desse modem fazendo a negociação de conexão. Bom, espero que vocês tenham percebido, né? Que há uma mudança de frequência ali, né? Isso é o que a gente consegue ouvir, né? Esses montes de barulho horrível aí, é uma negociação em cima da onda portadora em frequência, inclusive no espectro audível, né? Então, o que a gente consegue ver, ouvir, né? Então, vocês percebem ali que por esse vídeo aqui era uma negociação discando, né? Ele disca pra uma central, tá? Por isso que é chamado dial-up, porque liga, tá? E há uma negociação de conexão, tá? Todo esse barulho que apareceu ali é uma negociação de comunicação. Então, aí tá sendo enviado dados ali, há um envio e uma resposta, inclusive, né? que o usuário conseguiu ouvir, inclusive, né? Pra ver se tava dando tudo certo. Depois que parou toda essa barulheira aí, né? Aqui começou a acender os LEDs, né? Indicando que então que a conexão foi estabelecida e agora a gente tem transmissão e recebimento também, tá? Então, depois disso, cessa a barulheira, né? E começa só a transmissão de dados. Claro que o sinal em si continua fazendo barulho. O que cessou ali é só o usuário ouvir, né? Então, teoricamente, se ele não levantar o telefone do gancho lá, ele não vai ouvir mais nada. O modem daí, depois da negociação da conexão, ele parava de fazer barulho. E ficava, desligava o alto-falante dele lá e deixava o usuário navegar na internet através da conexão dial-up. Ok? Só pra relembrar vocês, então, quem não conhece o modem, basta procurar ali no Google e vocês vão achar diversos exemplos de utilização do modem. Ou veem um filme um pouco antigo, né? Conexão dial-up. Bom, a primeira forma de automação fabril, não somente de elementos separados, surgiu com o advento de sistemas de manufatura flexível, do inglês ali o FMS, né? Flexible Manufacturing System. em conjunto, a otimização do processo levou ao uso de computadores para entregar e integrar, né, processos de manufatura, o conceito chamado CIM, ou SIM, Computer Integrated Manufacturing. na metade dos anos 70, com o uso de redes que empregavam dados digitais, surgiu o sistema de controle computacional distribuídos, do inglês DCCS, né? Decentralized Control System, né? Bem, essa é a ideia. Bom, seguindo, aqui um exemplo de sistema de manufatura flexível, né? Eu creio que vocês conseguem ver aqui que tem estações de trabalho, né? Um módulo desses aqui, né? É uma estação de trabalho. Normalmente, a gente tem, assim, uma linha de transporte, a peça sendo transmitida aqui em cada estação de trabalho dessas, fazendo uma parte do processo. Vamos imaginar aqui, a peça chega aqui, uma peça metálica, essa estação de trabalho que, digamos assim, dobra ou fura a peça, passa para a próxima estação de trabalho que pinta, por exemplo, a peça. É um exemplo. E esse sistema de manufatura é flexível porque a gente pode retirar um módulo desse e colocar um outro. Em vez de pintar, a gente pode colocar aqui no meio um outro antes, sei lá, vamos colar alguma peça ou então parafusar alguma coisa antes de pintar. isso é totalmente flexível e fácil de ser mudado. É essa a ideia do FMS. Ok? Um sistema de controle distribuído está representado nessa figura aqui, onde normalmente a gente tem mais de um controlador, eles podem estar colaborando, trocando informações ou não. E eles podem estar se comunicando com um sistema acima deles, por exemplo, um sistema supervisório que faz com que receba a informação desses dois controladores. Cada controlador é responsável por um subsistema de entradas e saídas remotas, representado aqui. Então, uma parte do sistema de automação, um controlador lida, outra parte de outro controlador e eles colaboram nesse controle do processo inteiro, né? Essa é a ideia do sistema de controle distribuído. Nos anos 80, popularizou-se o uso de redes de áreas locais, chamadas LAN, Local Area Network. E, consequentemente, algumas redes tradicionais que são empregadas na indústria, ainda hoje, surgiram nessa época. hoje em dia se pesquisa muito no acesso à disponibilização a ou da informação, seja qual for essa informação, inclusive de processos industriais, o que a gente chama hoje de indústria 4.0. Então, para deixar um pouco clara essa ideia do indústria 4.0 para vocês, eu vou passar aqui um videozinho do Senai, na descrição dessa videoaula, vou deixar o link para o vídeo inteiro do Senai, só para vocês terem uma ideia do que é indústria 4.0. Vamos lá, vou passar aqui para vocês. Muito se fala sobre a indústria 4.0, mas o que é? Vamos entender como tudo começou. Até 1784, o comércio era movimentado com produtos manufaturados em casa, em escala artesanal. Uma grande parte desses produtos manufaturados eram os tecidos produzidos em tear manual. Para ganho de escala, a tecnologia a vapor foi adicionada ao tear manual, mecanizando o processo, proporcionando o surgimento da indústria que motivou a primeira revolução industrial. Em 1870, teve início a segunda revolução industrial, destacando-se a utilização da energia elétrica para acionar linhas de produção. Essa revolução foi marcada pela expansão da produção em série, conceito utilizado na linha de montagem do Ford T. No final da década de 60, o controlador lógico programável, CLP, e a eletrônica foram integrados ao controle das máquinas, tornando-as mais flexíveis, avançando com a utilização de robôs e redes de comunicação nas linhas de produção, o que caracterizou a terceira revolução. A quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0, começou a ser observada em 2010, devido à demanda de produtos personalizados e o fácil acesso às tecnologias habilitadoras. Rastreabilidade Possibilita obter informações sobre o ciclo de vida do produto, desde a criação até o descarte. Visão artificial Tecnologias ópticas utilizadas em processos de controle de qualidade ou assistência na fabricação. Cloud Computing Utiliza recursos de computação da internet para realizar o armazenamento e o processamento de grandes conjuntos de dados. Cybersecurity Medidas físicas e lógicas de segurança usadas para proteger a infraestrutura de ameaças. Big Data e Data Analytics Gera conhecimento e valor a partir de dados de produção e identifica tendências e recomendações para otimizações dos processos. Simulação Criação de uma fábrica no ambiente digital para otimizar a concepção e validação de uma estrutura de produção. Realidade aumentada Fornece informações adaptadas ao contexto mescladas ao seu campo de visão. IoT Internet of Things Conectividade dos dispositivos no chão de fábrica diretamente na internet. CPS Cyber Physical System Sistema que combina tecnologias cibernética mecânica e eletrônica para melhoria do desempenho de fabricação Manufatura aditiva Recria cópia tridimensional de peças e protótipos viabilizando a produção de peças impossíveis em processos convencionais Robô colaborativo Compartida de forma segura o espaço de trabalho entre operadores e robôs Manutenção preditiva Analisa os dados e planeja a manutenção para evitar paradas inesperadas. Com isso, a nova indústria trará benefícios como ganho de produtividade Manufatura enxuta Personalização em escala sem precedentes Redução de custos Transparência nos negócios Aumento da segurança Redução de erros Economia de energia Conservação ambiental Fim do desperdício e aumento da qualidade de vida Bem-vindo à 4ª Revolução Industrial o futuro da indústria Bom, esse bildizinho do Senai é muito bom eu uso sempre para ilustrar a ideia do 4.0 que as animações ali a explicação é muito concisa então bem fácil de entender Vamos lá Espero que vocês tenham visto também que muito do que eu comentei aparece no vídeo também Então aqui está a ideia da evolução também das redes industriais Então mais ou menos como um sumário do que apareceu ali Indústria 1.0 em 1800 vocês pediam aqui primeira indústria revolução industrial segunda revolução industrial indústria 2.0 terceira revolução industrial indústria 3.0 e o que a gente tem hoje em 2010 para cá na indústria 4.0 Bom as redes industriais ainda são cruciais para o que a gente chama de smart grids que é um tema que está bastante na moda para a utilização de redes industriais porque nas smart grids a gente precisa ter um controle sobre o consumo e a injeção de energia tem que se ter o monitoramento e obviamente tem que ter uma grande facilidade para a disponibilização de informações em massa e essas informações ainda são susceptíveis a ataques externos assim junto com a questão da internet 4.0 tem temas relacionados a segurança nas redes o que a gente chama de cyber security aqui eu vou passar um pequeno vídeo então que ilustra um pouco a ideia do que é uma smart grid já imaginou produzir energia elétrica em casa e ainda distribuir parte dessa energia para outros moradores da sua cidade este é um dos conceitos das chamadas redes inteligentes ou smart grid que estão sendo implantadas em municípios do Rio de Janeiro a criação de cidades inteligentes vai permitir que a geração distribuída seja uma realidade o objetivo é criar redes de distribuição com tecnologias de medição telecomunicações e informática que permitam a gestão e automação tanto de equipamentos quanto a comunicação entre as concessionárias e o consumidor de energia mas o que quer dizer isso na prática? quer dizer que o consumidor poderá ter em casa um painel solar por exemplo e por meio deste painel ter energia elétrica para consumo próprio e se sobrar poderá vender para a distribuidora da sua região é toda a ideia vocês viram o que ele comentou ali automação e telecomunicações ou seja a comunicação só é possível com emprego de redes então as redes industriais em si elas podem ser classificadas mais em três grandes categorias e essas categorias são divididas de acordo com a complexidade do conteúdo dos dados trocados entre os dispositivos e a capacidade ou nível de processamento desses dispositivos para trocar as informações assim a gente chega em três categorias a categoria de sensores chamada sensor bus e aqui eu coloquei tecnologias associadas ou padrões de redes associadas a essa categoria sensor bus aqui o exemplo do ASI do CAN do Interbus desculpa e Cereplex o ASI e o CAN foram abordados na disciplina de redes industriais quem quiser pode acessar o material que eu já deixei disponível no YouTube também bom em termos de evolução vocês podem ver então que a categoria sensor bus se encaixa no que a gente chama de nível de processo e a troca de informações é a nível de bit ou vários bits então a complexidade de troca de dados pequena já a categoria device bus ou de categoria de conexões de dispositivos de rede de rede de dispositivos desculpa tem como tecnologias o Profibus DP Modbus CanOpen Profinet ControlNet DeviceNet Loneworks e Interbus S vocês podem ver aqui troca dados na faixa de bytes e os dispositivos já tem capacidade de processamento para trabalhar no nível de controle e a última categoria aqui ou a terceira mais evoluída é a categoria de dispositivos de campo ou Fieldbus com as tecnologias Profibus PA Modbus Plus Foundation Foodbus IEC ISA SP50 Heart Wireless Heart Profibus FMS e WorldFit tem outras tecnologias não são só essas aqui que eu listei para nenhuma das três categorias tem mais mas aqui eu coloquei as principais certo e bom essa aqui então se encaixa na complexidade de dados então com muitos bytes vários bytes então o nível de complexidade na troca de informações aumenta e a capacidade de processamento dos dispositivos aumenta também então já descola um pouco ali do nível de processo e já está quase só no nível de controle ok essas duas categorias aqui Device Bus e Fieldbus vão ser abordadas nesse curso ou nessa disciplina de integração de redes industriais então a maioria desses protocolos aqui vão ser abordadas vão ser abordadas nesse curso ok bom falando um pouquinho sobre essas duas categorias então Device Device Bus e Field Bus qual é a definição de uma e de outra Device Bus é a categoria de rede para uso geral então diversas aplicações que oferece serviços de comunicação para dispositivos com maior inteligência se comparado ao sensor bus né que conseguem realizar múltiplas funções e comunicar informações sobre diagnósticos e funções a realizar e já realizadas então dispositivos mais inteligentes já a Fieldbus a definição é a seguinte é o nome de um conjunto de protocolos de comunicação industriais usados para o controle distribuído em tempo real então não é para uso geral já mas já é para um uso mais específico em tempo real padronizado pela IAC 6158 então para uma área específica com uma padronização internacional específica que suporta uma maior transmissão de dados mas geralmente é uma menor velocidade menor taxa de transmissão e necessita de um maior poder de processamento por parte dos dispositivos envolvidos algumas tecnologias desse tipo suportam inclusive a distribuição de funções de controle que são processadas diretamente nos dispositivos essa é a definição então dos dois device e fieldbus vocês podem ver que há uma diferença entre as duas então aqui de novo a pirâmide como eu tinha passado antes e a ideia das redes é justamente integrar esses diferentes níveis de sistemas de automação bom aqui um gráfico que tenta ilustrar algumas características como funcionalidade complexidade custo e tamanho das mensagens ou complexidade dos dados trocados entre os dispositivos para diferentes padrões ou diferentes protocolos de comunicação aqui a gente tem um exemplo do ASE sendo colocado aqui então vocês podem ver é uma rede de baixo custo com uma funcionalidade menor se comparado às outras complexidade baixa também e tamanho das mensagens baixo mesma coisa para o RS485 que é um padrão para comunicação de barramento né se a gente for ver logo em cima em termos de maior custo maior funcionalidade maior complexidade temos o DeviceNet e o CAN e o Loneworks aumentando o tamanho das mensagens temos o Fieldbus H1 o Profibus PA o Modbus e o Heart e em outro nível de tamanho de mensagens custo e com uma complexidade bem maior temos o ControlNet Fondage Fieldbus H2 Profibus DP o Interbus o Profibus FMS e o Modbus Plus e por último aqui o mais complexo que tem mais funcionalidades mas tem um custo maior também tem o Ethernet TCPIP que é para múltiplos processos múltiplos propósitos né ok então como as redes também a escolha das redes é um serviço de engenharia normalmente a gente tenta otimizar né para baixar o custo e ter a funcionalidade mais adequada para aquele para aquela aplicação então nem sempre a mais complexa mais cara e a que tem a maior funcionalidade é a melhor para aquela aplicação tá aqui um outro exemplo também né de acordo com os dispositivos utilizados né para a automação do processo e a complexidade desses dispositivos normalmente tem as categorias de rede mais indicadas para a comunicação desses dispositivos então dispositivos simples como botões chaves sensores e válvulas normalmente podem ser interligados por redes da categoria sensor bus não quer dizer que não pode ser ligado pelas outras mas é mais indicado para categorias mais simples como por exemplo o sensor bus já se a gente começa a aumentar a complexidade como controle de movimento drivers CLPs interface de operação aí a categoria mais indicada é a device bus se a gente vai para controle analógico controle de temperatura a parte de petroquímica controle de válvulas sistemas distribuídos aí o mais indicado são redes da categoria field bus claro que aqui é de forma subjetiva né pessoal nada muito hard não é uma coisa que tem que ser isso aqui é uma maior sugestão mais indicada ok bom outra coisa que dá para ver da evolução histórica das redes também é que se a gente for pensar uns 20 25 anos atrás e aqui está colocado como 15 anos atrás mas é um pouco mais já que isso aqui já está um pouco desatualizado as redes anteriormente né as redes industriais anteriormente eram mais utilizadas para troca de dados de informações de controle dados de processo leitura de sensor comando de controlador e assim por diante e tinha muito poucas outras informações envolvidas nas trocas de dados dessa rede industrial hoje em dia com a evolução né vocês podem ver que mudou né então a gente continua tendo obviamente muita troca de dados de informação de controle aumentou vocês podem ver aqui né se for comparar mas aumentou muito mais ainda a troca de dados de outras informações como diagnóstico alarme configuração e assim por diante e essa é uma característica dos sistemas de automação baseados em device ou field bus ok aqui um exemplo tá na evolução histórica de dispositivos que formaram um consórcio chamado ISP50 pra produção de um padrão para a indústria petroquímica então vocês podem ver aqui que a ideia inicial desse consórcio surgiu em 1974 e como terminou praticamente em 1997 com a produção de diversas tecnologias então vocês podem ver aqui desde o início já teve ramificações aqui né teve o FIP e as redes baseadas no prof.bus e do prof.bus aí surgiu o prof.bus DP que está aqui né o prof.bus PA e o foundation feedbus e do FIP lá surgiu o FIP e o RODEFIP também surgiram nesse mesmo consórcio e esse ESP50 tá então geralmente a gente consegue encontrar às vezes uma evolução histórica no tempo né relativo a alguns padrões de comunicação de redes industriais aqui né então esse é um material bastante interessante aí produzido pelo se não me engano pela pela Prof.bus International que tem que tem essa figurinha aqui e eu procuro mostrar para vocês também tá bom outra evolução histórica bastante interessante tá relacionada a sistemas distribuídos e a sistemas fieldbus tá é que a ideia do fieldbus é tentar aumentar a inteligência dos dispositivos para que a gente não tenha mais a necessidade de ter um controlador centralizado tá então aqui vocês podem ver aqui a ideia do DCS né Direct Control System tá com a figura do do controlador no CLP esse controlador controla obviamente o sistema de subsistema de entradas e saídas remotas aqui representado por sensores e atuadores cada sensor de atuadora desse produz um sinal né seja de entrada ou de saída produz saída é meio estranho né mas a ideia é que tem um sinal associado né de entrada ou saída e aqui esses blocos né de processamento então de sinais de entrada analógico então analog input e processamento de sinais de saída analog output tá e aqui o processamento de de uma técnica de controle né chamado PID então controle proporcional integral derivativo tá vocês podem ver claramente aqui que só o controlador tem essa capacidade de processamento aí é subsistema de arraios remotos aqui que faz o processamento dos finais de entrada e saída já na ideia do field bus é que esses processamentos aqui podem ser realizados diretamente nos dispositivos porque esses dispositivos tem maior capacidade de processamento então eles não não há necessidade de um controlador específico não há necessidade de um subsistema de arraios remotos os próprios dispositivos fazem esse processamento o que torna né obviamente muito mais fácil né então a constituição da rede basta interligar a rede aqui os elementos colocados numa rede field bus que eles se comunicam e trocam essas informações aqui já aqui bom tem que ter esses outros elementos aqui para fazer interconexão ok bom sobre evolução histórica também né alguns padrões foram mais foram mais ou são mais utilizados para algumas aplicações aqui nessa tabela eu procurei mostrar um pouco essa ideia isso aqui não é um consenso pessoal não é só porque está nessa tabela que é exatamente essa informação eu coloquei em uma forma ilustrativa então se a gente pensar na área de automação industrial nível de processos mais complexos então nível superior ali né a gente tem os principais expoentes são o Profibus FMS e os baseados em Ethernet nível intermediário Profibus DP ou PA ali está errado não é DA seria PA e o Modbus Plus e a nível de sensor que seria o sensor bus né temos os expoentes ali CAN e ASI e também o Fieldbus da ISA SP50 tá para a área de domótica né ou automação residencial predial tá temos alguns padrões ali o EIB da CIMES e o SEBUS da EIA eu poderia mencionar aqui também o Loneworks tá e o Z-Wave tá para automação sem fio tá para veículos e automóveis é meio que um padrão a utilização do CAN tá para aeronave aeronaves tá tem aqui um padrão baseado em CAN também que é o ARINC tá para instrumentação laboratorial o chamado IEC Fieldbus e também o CAN e para instrumentação médica o chamado MIB tá então só para mostrar para vocês que existem alguns diversos padrões e redes industriais e que são mais empregados por diversos por alguns setores de automação aqui uns exemplos né então vamos agora para a visão geral de uso da comunicação de dados na indústria então a gente tem diversos padrões né coloquei aqui né alguns padrões né DeviceNet Heart Wireless Heart Modbus DNP3 Goose Foundation Foodbus ControlNet Profibus PA Profibus DP CAN IASE bom e agora qual desses é melhor ou qual desses é mais indicado depende nesses casos como é que a gente pode tomar essa decisão a gente tem que conhecer cada um deles para saber qual é o mais indicado para uma determinada aplicação então só para vocês terem uma ideia né eu retirei do material de um ebook da Autos que eles fizeram uma pesquisa ali dos padrões mais utilizados né vocês podem ver aqui então alguns exemplos né outros protocolos de Fieldbus aqui tá com 13% da fatia 14% aqui tá com Profibus DP que é um protocolo bastante utilizado na indústria esse aqui da categoria Fieldbus né que eles mostram aqui não é bem Fieldbus mas eles chamam de Fieldbus da categoria de padrões baseados em Ethernet industrial tem uma fatia de mercado aqui de 46% e outra categoria aqui de 6% para rede sem fio então vocês podem ver aqui tem categorias baseadas no Fieldbus não baseado na internet aqui baseado na internet quase igual a fatia do mercado tá e o wireless aqui bem por fora só para vocês terem uma ideia que o outro expoente nessa área de Ethernet industrial aqui são outros protocolos mas um dos mais empregados aqui é o Ethernet IP e o Profinet né com 11% cada um ok só para vocês terem uma ideia né pessoal tá então existe um grande número de protocolos disponíveis comercialmente tá pra redes industriais normalmente a gente pode dividir e classificar esses protocolos de diversas formas tá aqui alguns exemplos né aqueles protocolos ditos proprietários com tecnologia fechada ou com tecnologia aberta então dá pra gente dividir assim os protocolos ou padrões que tem normatizações regionais nacionais ou continentais dá pra gente dividir e normalmente associado a esses protocolos muitas vezes a gente tem associações tá então se vocês querem saber por exemplo como é que é o como é que é o funcionamento do Foundation Field Bus tem uma associação lá Foundation Field Bus Association tá quer saber como é que é o funcionamento do PC tem a OpenSafe Foundation que gerencia esse padrão tá a ASEE também a ASEE Association gerencia o protocolo de comunicação ASEE o Profibus International gerencia os protocolos baseados em Profibus e aí a gente tem Profibus PA Profibus DP Profibus FMS e o Profinet assim como muitas outras associações ok bom o que é importante verificar em uma rede industrial para saber como é que ela funciona obviamente a gente tem que estudar e classificar né saber exatamente como é que funciona qual é o meio de transmissão ou publicação utilizado por essa rede ou esse padrão se tem codificação ou modulação qual é a taxa de transmissão né qual é a distância máxima permitida para o barramento ou para o sistema de comunicação qual é a maneira de acesso como os dispositivos se comunicam na rede qual é a regra para eles terem acesso a esse barramento compartilhado se for compartilhado qual é o número de dados ou a complexidade desses dados que pode ser transmitidos pelos dispositivos se vai ter determinismo temporal ou não e muitas outras características então é importante a gente estudar essas características senão a gente não tem como tomar uma decisão da melhor forma possível tá e aí a gente pode chegar à pergunta né qual rede industrial é melhor bom obviamente tá que essa pergunta não é fácil de responder e ela é muito subjetiva e aí a resposta é depende da aplicação ou depende para que for utilizada a rede industrial e dos requisitos dessa aplicação para entender como a rede como a rede industrial funciona tá o mais fácil é comparar com o modelo de referência exoose e é por isso que na próxima vídeo aula eu vou fazer uma revisão bem enxuta né bem curta tá do modelo de referência exoose para quem quiser uma versão maior ou mais expandida do modelo exoose tem esse material disponível também na disciplina no curso de redes industriais ok era isso pessoal por essa videoaula tá até a próxima e um abraço a todos e aí e aí